Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez estamos aqui, próximo à redenção, indo sentido à Fortaleza. Pra quem não sabe, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, onde eu saí de Calcaia em direção à Palmácia. De Palmácia passei em Bacuti, em Guaramiranga, passei em Baturité e agora estou voltando pra casa. Passando aqui em Acarap, passando em Guaiúva, passando aqui em alguns lugares. É a parte final dessa sessão de vídeos aqui, que está muito bacana esse final de tarde. Daqui a pouco estaremos em casa, saindo de casa em torno de sete e pouco da manhã. Já são as quatro da tarde por aí, três, quatro da tarde. Hoje foi um dia muito produtivo, deu pra filmar bastante coisa, foi um dia realmente muito bacana. Eu tinha alguns roteiros em mente, fui visitar alguns lugares, alguns não deram certo. Mas a viagem em si, é muito massa, muito bacana. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, nos vídeos que eu coloquei aí. Pra vocês terem a noção do que eu estou falando. E tá muito massa o conteúdo. Daqui a pouco vamos passar pelo casarão de Guaiúva. Vamos ver como é que ele está agora. Depois do inverno. Tem um vídeo passando por ele. Eu fui para a redenção. Quem quiser assistir aí, tá aí no canal. E agora esse vídeo é... Voltando aqui. De Baturité para Calcaia. Passando em redenção, passando aqui em Guaiúva. Daqui a pouco vamos mostrar pra vocês como é que está o casarão de Guaiúva agora, no inverno. Se você gosta desse conteúdo de serra, tem bastante coisa pra vocês assistirem aí. Vídeos em Guaramiranga, vídeos em Pakuti, vídeos em Baturité, Palmaço, Molungô. Tem bastante coisa massa pra vocês. Conteúdo bem, bem interessante. Lugares que eu ainda não conhecia direito, lugares que eu nunca tinha ido. E agora eu estou viajando e conhecendo. E tá sendo uma experiência realmente muito boa, muito boa mesmo. Eu tenho aprendido bastante esses dias. Tenho visto muitas coisas legais. E daqui a pouco, mais alguns minutinhos, vamos passar pelo casarão de Guaiúva. É um ponto muito conhecido aqui nessa estrada. Muitas pessoas param pra tirar foto, pra ver, pra conhecer por dentro. E se casarão tão famoso. E eu vou passar por lá algumas vezes, porque... Lá é caminho de outros viagens. É caminho de outros destinos. Tem que passar por lá. Hoje tá um dia tranquilo. Bom pra viajar. A sol tá de boa. Hoje foi tudo perfeito. Tudo deu certo. E agora eu já estou voltando pra casa. Sentimento de dever cumprido. Mais uma história pra contar. Mais um vídeo para o canal. É isso aí, rapaziada. A pista é muito boa. A estrada é muito boa. Não teve nenhum imprevisto. Contato com a natureza. Foi muito, muito bacana essa viagem. Realmente, peço que vocês assistam os vídeos anteriores. Pra vocês entenderem como foi essa viagem. Como foi legal. Como foi bacana. E ver tudo isso. As montanhas ali, ó. Esse cenário. Esse estilo de... De paisagem. É muito bonito. Muito interessante. Até parece que eu tô andando em outro país, né? Em outro estado. Mas aqui é no estado Ceará. Pra quem não sabe. Estou fazendo esse tipo de conteúdo. Já faz uns 4, 5 meses. Tô curtindo muito. E tá sendo muito bacana. Essas viagens. Conto com o apoio de vocês. Pra gente chegar cada dia mais longe. E poder ter um reconhecimento cada dia maior. E se você está aqui assistindo esse vídeo até esse momento. E ainda não se inscreveu no canal. Não deixa o seu like. Não esquece. Deixa um like. Pra apoiar o vídeo. Pra impulsionar cada vez mais o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe aí um comentário. O YouTube entender que esse conteúdo é bacana. É legal. Ele poder divulgar pra mais pessoas. Isso é muito importante. Pra que o vídeo possa ter um alcance bom. E estamos chegando agora. A marca de 50 mil inscritos. E eu conto muito com o apoio de vocês. A gente chega cada dia mais longe. E é isso aí galera. Tá muito massa essa viagem. Realmente o sol ajudou bastante. Hoje foi um dia de sol tranquilo. Pude fazer e gravar muita, muita coisa. Tomara que as próximas viagens dê certo também. Porque algumas viagens eu já desisti. Teve dias que eu acordei. Estava chovendo. Demorou muito a passar. Tive que viajar de tarde. Pra lugares mais perto. Não ter tanto assim. Não deu pra gravar muito. Mas hoje foi bem interessante. Pude ir bem longe. Fazer bastante coisa. Hoje foi bem produtivo. Hoje realmente foi um dia muito massa. E agora finalizando. Indo pra casa. Com tudo certinho. Tudo bem. Muito obrigado meu Deus. Por me proporcionar esses momentos. E poder conhecer esses lugares. Conhecer. Pessoas novas. Conhecer outras. Outras maneiras de viver. Pra quem vive mais pacato. Nos interiores. Mais pacato nas serras. É outra pegada. É outro estilo de vida. A placa diz que pra esquerda é redenção. Pra seguir em frente. É fortaleza. Então vamos aqui seguir em frente. Para o nosso destino final. Se você tem alguma ideia de conteúdo. De lugar pra me conhecer. De algum canto pra mim. Você possa deixar aí pra me ver. Porque eu tenho muitos lugares legais aqui por perto. Que a gente não tem noção que existe. Se você mora perto de algum lugar desses lugares. Mora perto. Ou conheceu. Já foi. Já deixa aí uma dica pra gente aqui do canal. Pra mim estar visitando. Viajando. É muito importante. A gente conhecer esses lugares aí. E peço que vocês possam contribuir. Com o conteúdo do canal. Dizendo o que pode ser. O que eu posso trazer aqui pra vocês. Mais uma placa aqui. Mostrando aqui pra esquerda. Eu passei por essa estrada aqui. Quando eu fui para Guaramiranga. Pelo lado de Pakuti. Aí eu passei em redenção. Eu fui por aqui. E agora estou retornando. Vindo de Baturité. Se vocês moram nessa região. Deixem um like. Vai ajudar aqui no conteúdo. Isso é muito importante. Eu pretendo visitar outras serras. Aqui no estado do Ceará. Como o Bajar. O Tianguá. Eu pretendo conhecer esses lugares. Esperar passar mais as chuvas. Pra eu não poder visitar de boa. Fica um pouco distante aqui da Calcaia. Eu preciso de pelo menos. Acho que uns dois dias. Pra poder ir. Dormir. Depois voltar. Então é preciso. Ter um planejamento maior. Olhar direitinho. O que eu vou fazer. Pra onde eu vou. E assim ter uma noção. Do que fazer. Daqui a pouco. Vamos passar pela cidade de Maracanãô. Voltando aqui pra casa. Depois de um dia de viagem. Essa paisagem muito bonita. Que vocês possam sentir um pouquinho aí. Do clima. Pra um solzinho bom. Esses dias. Eu tenho curtido muito fazer esse tipo de conteúdo. Porque eu tenho visto muito no YouTube. Esse tipo de vídeo. Assistido bastante. Gostado muito. Então eu estou reproduzindo aquilo que eu gosto. Reproduzindo. Aquilo que eu acho legal. Que eu acho massa. Espero que vocês também estejam gostando. Desse tipo de conteúdo. Pra poder fazer o canal. Crescer a cada dia mais. E termos cada dia mais relevância no YouTube. Mais alcance. Estamos chegando em 50 mil inscritos. E se Deus quiser. Vamos bater aí. 100 mil inscritos no futuro. E a viagem continua. Pra quem gosta de conteúdo de praia. Também tem bastante vídeo no canal sobre praia. Sobre serra. Alguns pontos interessantes. Cada cidade. Eu vou trazer pra vocês aí conteúdo novo. Eu estou pensando aqui em fazer. Outro tipo de conteúdo. Que em breve. Estará aí no canal disponível aí. Novos projetos. Novas coisas. Eu espero muito que. Vocês possam estar comigo. Nos próximos vídeos. E é isso aí rapaziada. Você que tem pretensão de viajar de moto. Ou de carro. E visitar um desses lugares. Esse vídeo é bom pra você ter uma noção de tempo. Vai demorar. Como é que é as ruas. Como é que é a pista. Espero que de certa forma ajude você. A se decidir. Se vai ou não. Se você quer. Fazer essa viagem ou não. Ou quando for fazer. Você já vai ter uma noção né. Como é que é. E quanto tempo vai demorar. Como é que vai ser. Então eu espero que. Esse conteúdo ajude a você. A saber um pouco mais sobre. Os lugares. As regiões. Aqui do Ceará. Pra você poder conhecer. Mesmo que não saia de casa. Ou mesmo que vá. Decida aí. E visitar esses lugares. Estamos aqui passando pelo letreiro de Acarap. Daqui a pouco estamos chegando em Maracanãú. Mais alguns minutinhos. Pra quem tem curiosidade. A minha moto é uma moto Fon 160. Uma moto de baixa cilindrada. Mas que está. Respondendo muito bem as viagens. Tá bem tranquila. É uma moto boa. Dá pra andar com ela bastante. A minha intenção com essa moto. É viajar pra muitos lugares ainda. Eu quero testar o máximo que eu puder dela. Dessa moto. E no futuro depois. Pra uma moto melhor. Uma mais potente. Pra poder fazer viagens mais longas. E não sofrer tanto né. Agora vamos passar por ele. O famoso casarão de guaiúba. Olha só como é que ele está galera. Agora o inverno é tomado por mato. Esse é o famoso casarão de guaiúba. Valeu. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre ele. Um casarão muito famoso. Muito conhecido aqui no estado do Ceará. Essa região aqui de Calcaio. Maripanau. A deção. Guaiúba. Acarap. Um casarão bem conhecido. Porque algumas pessoas falam que ele tem. Fantasmas que passam por ele a noite. Fazem barulho. Fazem coisas. É um casarão cheio de histórias e lendas. Bem famosa aqui no estado do Ceará. Eu já tinha ouvido histórias sobre ele. Mas não sabia exatamente onde ele ficava. O ponto certo onde ele ficava. Então indo para a redenção. Viajando aqui por essa estrada. Eu cheguei e olhei assim. Falei caramba aquilo ali é o casarão de guaiúba. Parece muito pelo que eu vi nas fotos. Aí eu comecei a filmar. E realmente era ele mesmo. Porque eu tinha visto as fotos e os vídeos. Mas nunca tinha visto pessoalmente. Então eu estava aqui pela estrada. Seguindo viagem. Quando eu bati o olho. Eu percebi logo. Aquele ali é o casarão de guaiúba. Então o pessoal fala. Pelo formato. Pelo local onde ele está. Mesmo sem saber que era ali. Eu encontrei ele do nada. Tem um vídeo também meu. Redenção. Mostrando o museu sem zala. Negro liberto. É um conteúdo bem interessante também. Para você que quer ver. Como é que é conhecer. Está muito bacana. Vai lá dar uma olhada. Que está muito massa. Espero que vocês possam. Assistir. Dar uma olhada. Para ver como é que é. Esse vídeo aqui. Já o retorno para casa. Depois de passar o dia em viagem. Um dia muito produtivo. Onde filmei bastante coisa. Vai sair para vocês no canal. Por partes. Para poder vocês entenderem. O trajeto que eu fiz. A cada ponto. Espero que vocês. Estejam curtindo aí. Uma pracinha bem arrumadinha ali. Bem bacana. E agora. Guaiúba aqui em frente. Para seguir em frente. Já estamos próximo. De Maracanau. De Maracanau. Vamos para Calcaia. Que é onde eu moro. Aqui eu vou finalizar o vídeo. Mais para frente eu vou acelerar o vídeo. Para poder nos adiantar. Porque já tem bastante vídeo meu. Passando em Maracanau. Aquele trecho. Então para não ficar muito repetitivo. Sempre o mesmo local. Sempre o mesmo local. Eu vou acelerar para vocês. Para mostrar os minutos finais. Até na partida também. Para evitando de partir sempre do mesmo lugar. Para não ficar também. Tanto repetitivo. As saídas. Mas chegadas de viagem. Então é esse ponto agora. Daqui a pouco eu vou acelerar o vídeo. Que é chegando em Maracanau. Até Calcaia. Já estamos aqui perto de Maracanau. Nesse ponto. Ainda tem bastante natureza. Você pode ver que. No lado esquerdo aqui tem uma. Tem uma serra. Bem próximo a pista. Bem próximo mesmo. Não sei que serra é essa aqui. E estamos nos aproximando. Os minutos finais desse vídeo. Eu quero falar com vocês agora sobre sonhos. Se você tem um projeto em mente. Um sonho. E você possa. Buscar realizar. Lutar para isso. O que é o que vai fazer diferença no futuro. Aquilo que você faz por você. Aquilo que você faz por você. O que você faz. Por um sonho. Para realizar um projeto. Isso vai contar muito no futuro. E por mais que. Que você possa ter medo. Eu também tenho medo. A gente precisa seguir em frente. Correr atrás daquilo que a gente deseja. Se você não se sente preparado. Se preparar. Dá uma olhada. Em algum curso. Em alguma coisa. Que possa lhe trazer mais. Estabilidade. Trazer mais conhecimento. A internet tem muita coisa. Que você pode aprender. Você pode consumir. E gerar para você conhecimento. A internet tem muita besteira. Tem muita besteira. Mas também tem muita coisa bacana. Muita coisa legal. Você pode evoluir. Pode aprender uma língua. Pode aprender. Uma profissão. E assim você pode ir bem mais longe do que você pensa. Porque você é capaz. De conseguir bem mais coisas do que você acha que pode. E a vida é isso. A vida é. Tentativas e erros. Tentativas e tentativas. Se errar. Refaz. Tenta mudar o roteiro. Mudar o caminho. Mas não desiste. Segue em frente. E vai dar tudo certo. Você que está aqui nesse vídeo. Não foi à toa que você esteja até aqui. Quero dizer para você que. Na vida. A gente vai encontrar sim dificuldades. Muitas vezes a porta não vai se abrir. Muitas vezes o rio não vai ter ponte. Muitas vezes a gente vai ter que parar. E recuar para poder voltar depois. É uma coisa da vida que acontece com a gente. Acontece com todo mundo. Todo mundo já teve algum problema grande. Do qual teve medo de algum problema grande. Do qual não sabia o que fazer. Mas mesmo assim foi atrás. E conseguiu realizar aquilo que tanto desejava. Então eu espero que vocês também não desistam. Sigam em frente. Porque a vida é isso. E que vocês possam a cada dia mais. Acreditar no potencial de vocês. E agora estamos chegando aqui. Na cidade de Maracanãou. Daqui a pouco vamos entrar em Calcaia. E é isso aí rapaziada. Minutos finais. De uma grande viagem que eu fiz. E quem sabe no futuro a gente possa ir. Para outro estado. Mostrar tudo para vocês. Essa viagem passo por passo. Ou então para outro país. Eu vou testar algumas coisas. Nos próximos vídeos. Ver como é que fica. Como é que não fica. Dependendo do resultado. A gente vai melhorando cada dia mais. O conteúdo. Deixando mais dinâmico. Deixando mais versátil. E assim. O canal crescer. E se tornar um dos maiores canais do Brasil. Pode parecer engraçado. Mas a gente pode se tornar sim. Um dos maiores canais do Brasil. O que Deus tem abençoado bastante. E tem crescido muito. Na tela de inscritos. E eu espero que. A gente possa crescer cada dia mais. Chegar ainda bem mais longe. A meta no momento. É chegar a 50 mil inscritos. E agora vamos aqui. Acelerar o vídeo. Já é finalzinho de tarde. Indo para casa. Chegamos aqui. Na cidade de Maracanãú. Se você mora por aqui. Deixa aí o seu like. Tem bastante conteúdo aqui em Maracanãú também. Nós passamos por aqui. Então eu espero que vocês. Estejam curtindo. Vou aqui acelerar rapidinho aqui o vídeo. Para não ficar tão. Tão chato. Tão longo. Hoje está de boa o trânsito. Está bem aí do meu horário de pico. São umas quatro e pouca ainda. Mais tarde com certeza deve começar o tráfego maior de carros. Mas nesse horário. Está bem mais tranquilo. Aqui em Maracanãú é sempre intenso. Parece muito Fortaleza. Muito trânsito até chegar a uma certa altura. Vou pegar aqui a direita. Fazer o retorno. E seguir em direção. A Calcaia. Agora sim. Já é o final do vídeo. Passando aqui pelo Maracanãú. Mais uma viagem concluída. Com sucesso. Alguns cantos que eu fui. Não deu para visitar a Martirando isso. A viagem em si. É muito bacana. Muito boa. Muito legal. Eu curti bastante fazer essa viagem. Já estou ansioso para as próximas. O que é que eu vou ver. Como é que vai ser. Quando eu vou passar. Quais serão as aventuras. Que eu vou ver. E tudo isso. Você vai ver nos próximos episódios. Então. Não sai daí. Fica no aguardo. Se inscreve no canal. Porque o que mais vai ter. Que é conteúdo. Para você assistir. Para você curtir. E é isso aí galera. Estamos aqui no último minuto. Muito obrigado. Para quem assistiu até aqui. Muito obrigado a você. Que chegou agora no canal. Muito obrigado a você. Que já está há um tempo. Você que está. Acompanhando desde sempre. O canal tinha. Conteúdo de guitarra. E agora eu estou colocando. Também conteúdo de viagem. Fora o conteúdo de guitarra. Aqui o avião de Maracanã. É um ponto bastante conhecido. Já passei aqui várias vezes. Então. Quero aqui. Agradecer a vocês. Pela audiência. Pela. Amizade de vocês. Estarem aqui comigo. Daqui a pouco. Eu vou chegar. Na entrada. Que vai para o Metrópole. Finalizando assim. Mais um vídeo. Que deu tudo certo. Eu vou entrar aqui. Sentido Metrópole. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Um comentário. De algum lugar. Que você quer. Que a gente possa visitar lá. A gente vai. Conhecer. Alguma ideia interessante. Que você acha que seria bom para o canal. Seria curioso. Deixa aí. Já estamos aqui. No Metrópole. E esses são. Os minutinhos finais. Muito obrigado galera. Pelo apoio de vocês. Muito obrigado. Por mais um vídeo. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu galera. Fui. E só para lembrar. Não se esquece de. Se inscrever no canal. Porque isso é muito importante. Para o crescimento do. Canal. Tchau. 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 Tchau.